Olá, Manuano! Espero que vocês estejam bem, boa noite. Seguinte, na nossa aula ao vivo da semana passada, nós iniciamos o quarto trimestre com a apostila do quarto trimestre, cujo título é A Arte do Nosso Tempo. Por que A Arte do Nosso Tempo? Mostrando... A Arte do Nosso Tempo. Brincadeira. É verdade. Mostrando A Arte do Nosso Tempo, em que sentido? Onde é que a apostila, onde o material do quarto trimestre quer nos levar? Ele quer fazer a gente relembrar algumas obras e movimentos artísticos que agora fazem parte do nosso repertório cultural, mas que foi do passado. refletir sobre o significado de arte contemporânea, por que se chama contemporâneo, que é o que nós vamos fazer hoje. Então, nós íamos lá até a página 5, né, na aula passada. Essa aula vai ser curta, vocês vão fazer a leitura da página 6 até a página 7. Duas páginas, 6 e 7. De qualquer forma, na página 6, vou já orientar. Depois que vocês terminarem de ver toda a minha aula aqui, vocês correm para fazer a leitura. Ou vai pausando minha aula, com uma aula gravada, e vai fazendo a leitura. Ao assistir hoje a um espetáculo que foi criado há mais de 100 anos, como nós vimos na aula passada, podemos dizer que estamos diante de uma obra de arte contemporânea? Por quê? O que significa a palavra contemporânea? Então, aí, pega um dicionário. Vamos tentar entender. Pega aí um dicionário. Dá pausa na aula, pega um dicionário. Ou na internet mesmo, pode pesquisar aí. Vamos lá. Vou pesquisar com vocês. Vamos lá. O significado da palavra contemporânea. Vamos ver. Contemporâneo. Contemporâneo. Que ou o que viveu ou existiu na mesma época. Exemplo. Balzac e Machado de Assis foram escritores contemporâneos porque eles viveram no mesmo período. Que ou o que é do tempo atual. Pois bem. Exatamente isso. Podemos chamar de contemporâneo tudo aquilo que diz respeito ao tempo atual, mas também podemos usar essa palavra para nos referirmos a algo que existiu no mesmo tempo, como é o que eu acabei de fazer. E a apostila, por exemplo, daqui. Que, ó, Mozart e Beethoven foram contemporâneos entre si. Por quê? Porque eles viveram aí no período entre 1770 e 1891. Eles são contemporâneos. Assim como nós. Nós somos contemporâneos entre si. Entende? Mas e a arte contemporânea? Será que é toda arte que temos acesso na atualidade? Não necessariamente. Como você viu até aqui, existem obras muito antigas. Barrocas, clássicas, românticas, modernas. Que continuam existindo e que são apresentadas até os dias de hoje. Além disso, é comum que os artistas criem novas obras com base nas produções antigas. Como a gente faz, por exemplo, um trabalho de escola. Ó, estudamos aqui sobre o cubismo de Pablo Picasso. Vamos lá. Vamos fazer uma obra hoje, século XXI, ano 2020, baseada na obra do cubismo. Que é no início lá do século XX, vanguarda europeia. Então, que a gente já estudou, lembre-se. Coisa bem interessante, tá bom? E aí, na página 7, vocês vão fazer a leitura. E ela aborda aqui a ideia do manifesto. O que foram os chamados manifestos? Então, lá no período da arte moderna, início do século XX, foram publicados documentos chamados manifestos, nos quais alguns artistas se preocupavam em especificar o que poderia ou não ser considerado arte. Entende? Daquele movimento. Então, ó, isso daqui, o expressionismo, a arte do expressionismo vai ser isso, isso e isso. A arte do cubismo vai ser isso e isso. Eles designavam. Professor, mas eu não tô entendendo. Nós estudamos que os manifestos, a arte moderna, era uma coisa livre. Sim, eles queriam sair dos padrões instituídos, mas ainda assim, eles queriam definir o que era ou não arte. Entende? Já na arte contemporânea, que é o que a gente tá estudando, isso não acontece, porque esse tipo de arte, arte contemporânea, é plural, como tá escrito aqui. Não existe algo que a defina previamente como um manifesto. Porque o manifesto era uma carta. Aqui, ó, o exemplo do Oswaldo de Andrade, que é o manifesto antropofágico, um dos mais pedidos. Nós vamos ver um resuminho agora. Agora, vou compartilhar com vocês aqui. Moment, please. Moment, please. Deixa eu achar aqui. Resumindo de dois minutinhos. Bem legal. Sobre manifesto e a gente comenta já. Fiquei os e-mail, gente. Na rua, mora dessa. Será que é político? Vamos lá. Com o surgimento do movimento modernista no Brasil durante a Semana de Arte de 1922, estabeleceram-se como principais objetivos a produção artística brasileira, a necessidade de uma identidade cultural e afastamento das estruturas clássicas estrangeiras, criando, assim, uma maneira nova de se fazer arte. Olha lá, afastamento das estruturas clássicas estrangeiras. Por mais que a gente se inspirou nas vanguardas europeias, a gente queria ter a nossa identidade, o nosso cubismo, a nossa cara brasileira. Por isso, que nunca podem esquecer que o modernismo no Brasil foi isso, tá? Junto com a Semana de 1922, trazendo essa mudança de pensamento, trazendo uma cara, uma identidade nacional nas artes. Baseando-se neste ideal, o poeta e escritor brasileiro Oswald de Andrade deu início ao movimento da antropofagia, palavra que vem do grego antropos, homem, e fagem, comer, cujo propósito era de devorar outras culturas para formar uma nova. Olha lá, a gente se inspira em outras culturas, por isso chama antropofagia. A antropofagia come, outra cultura mastiga para a gente ter a nossa cultura, entende? Por isso a antropofagia. Característica do povo brasileiro. O movimento antropofágico inspirou diversos meios artísticos, como nas artes plásticas de Tercila do Amaral, ou na literatura, no Raul Poppe. A compara com a antropofagia veio a uma crescente movimentação para se atingir a uma independência cultural perante o estrangeiro. O Manifesto Antropófago, o principal texto do movimento, foi publicado na primeira edição da revista de antropofagia, publicada em 1928 por Oswald de Andrade. Após receber a sua esposa Tercila do Amaral a obra Bapuru, que significa canibal, Oswald se inspirou nessa temática para lançar o movimento sob forma de revista. O texto conta com diversas passagens de importância, como só antropofagia no Zune, socialmente, economicamente e filosoficamente. Olha lá, só a antropofagia nos une, ou seja, só a deglutição da cultura exterior formando a nossa cultura é que nos une. Essa ideia de se inspirar no externo para criar a nossa. To be or not to be, that is a question. A nossa independência ainda não foi proclamada. E ano 374, da deglutição do Bispo Sardinha. Todos esses acertos visam a expressar a necessidade de decolagem da cultura brasileira através da antropofagia, além da utilização de outras culturas e textos importantes para se obter o resultado de ter uma cultura própria. O movimento antropofágico ainda serviu como base de inspiração para novas expressões culturais futuras no Brasil, como a Bolsa Nova de Tom Jobim e o movimento tropicário de Caetano Veloso, ambos os quais executiram elementos de outras culturas para formar o segmento da brasileira. Perfeito? Ótimo! Deixa eu só fechar aqui. Então, o movimento antropofágico, ele traz essa deglutição, tá? Por isso a ideia de contemporaneidade. Depois, vocês só vão terminar a leitura aqui de danças no plural e a aula é essa. Desculpa. Beleza? Até a próxima, pessoal!